Oi gente, vocês nunca me viram aqui antes, mas ninguém quis gravar vídeo comigo, não achei um Kiro que quisesse e é o que eu vou fazer, vou pegar ele de surpresa enquanto ele está atendendo a nossa Abia, que é a nossa funcionária do agendamento então vocês vão conhecer o Carlos, tá? Mas já se inscrevam no canal, curte pra valer o meu trabalho que eu tô aqui aparecendo até na frente das câmeras, hein? Vamos lá! Surpresa! Vim gravar a consulta! Ela não desiste! Não precisa nem fazer a montagem que a gente faz, ó Aqui, levanta um pouco a perna, uma delas, tá ótimo, super forte, a outra, tá preguiçosa essa, né? Relaxa um pouquinho, pra você ficar bem evidente que ela tá mais fraquinha que a outra, no vídeo a gente vê que vai faltar um pouco de força, um pouco de diferença, mas pra você, você sente também que falta mais força? Sim! Que fica diferente, fica mais fraquinho? Legal! Agora pode dobrar o joelho dessa perna aqui, ó Isso! Força! Força! Mantém! Ih, tá fraquinha de tudo! Essa daqui agora! Legal! Essa mantém, nossa! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bem forte já! Relaxa! Certo! É, aqui a gente já esperava que tivesse assim, né? Aqui é tão facinho, ó! É! Qualquer esforço fica muito fácil Agora aqui, ó Tem um pouco de dificuldade de fazer o movimento na articulação Olha por que que você tá com a perna um pouco mais fraquinha, ó Essa daqui tá bem saudável Essa aqui tem uma disfunçãozinha, ó E é bem comum isso acontecer O corpo vai meio que se adaptando em zigue-zague, né? Então tá uma disfunção aqui e aqui E aí ele vai se adaptando Por isso que ninguém fica totalmente torto, né? Sensível? Diferente, né? Isso aqui é um ajuste de manutenção Se você for aumentar assim Imagina Imagina que nunca ajustou, né? Muito movimento E nada de movimento, né? Muito bem! Vamos lá! Cuidar de uma coisa de cada vez Pode ficar com esse lado aqui pra cima Deixa eu levantar um pouco seu travesseirinho Tá confortável? Pode ficar assim Se protegendo aqui E relaxa Você não tá trabalhando Relaxa isso Deixa bem tranquilo Solta o quadril Ótimo Maravilha! Vamos, né? Do outro lado Tá bem facinho, né? Precisou Muita velocidade Esse é um pouco de susto Porque ele te leva lá pra cima Tá? O outro é um pouco mais lateral Só muda a direção do ajuste Isso Ótimo Deixa bem solto Solta a respiração Isso Aí Ótimo Maravilha! É só o susto, né? De barriga pra baixo de novo Ótimo Ótimo Muito bom Vamos ver esse lado aí Direito de novo Pode levantar Legal Ok, já entendemos Já entendemos Ficou legal Lembra como ficou sua perna meio estranha aqui? Dobra o joelho agora E segura Aí Maravilha! Tá ótimo É muito legal que tem alguns vídeos que o pessoal comenta assim Ah, você tá me dizendo que o ajuste me ajuda a ganhar força Então se eu carrego, sei lá, a X carga num exercício Quer dizer que eu vou conseguir dobrar ou triplicar Enfim, na verdade Quando a gente fala de ganho de força É de recuperação de uma força que já é dela Só que aí tem alguma falha neurológica A intenção dela não chega na perna E depois o ajuste Isso é normalizado Nossa, você passou um youtuber Sem aparecer de surpresa aqui Vou trancar Vou trancar a porta da próxima vez Olha que legal A sua lombar tinha um pouquinho de disfunção Mas aí ajustou Ficou bem tranquilo Agora nessa transiçãozinha aqui A gente vai ter uma conversa séria Percebeu aqui também Diferente, né? Sensibilidade Deixa eu só marcar aqui onde eu vou ajustar Perfeito Pode ficar de barriga pra cima Desce mais um pouquinho Pra você ficar com os ombros aqui bem incomodados Isso Isso Abraça você mesmo Assim Isso Se proteja Ótimo Eu vou deixar aqui Bem pertinho do microfone Levanta só um pouquinho a sua cabeça Isso Relaxa O que que foi? Ó Vamos lá O ASMR vai tá sensível Vamos lá Relaxa Bem soltinho Solta Respiração Isso Ah A brilha Aí de novo Onde eu marquei aqui Pronto Vamos lá Solta Respiração Muito bom É um ajuste É crise de riso, né? Chegou da manos orientação? Tranquilo? Oi Chegou da manos orientação assim? Não? Parece que alguém se chacoalhou a cabeça? Não? Maravilha Então vamos lá Agora é um pouquinho diferente Essa mão aqui Isso E esse aqui Esse não precisa ajudar Pode ficar tranquila Isso Ó, você vem tateando Olha como é diferente Quando chega no ponto que eu vou ajustar Percebe? Percebe? Mais sensível? Sim Vamos lá Respira E solta De novo Respira E solta Ótimo Pode descansar um pouquinho Deixa eu ver como estão os ombros Hoje tá bem legal A gente já cuidou desses ombros uma vez, hein? Já Não? Tá bem tranquilo Nossa, eles estão bem aderidos, ó Não tem espaço Pode relaxar um pouquinho Sensível? Ah, tá Daqui a pouco a gente vai fazer uma liberação bem diferente, né? Aqui pra perceber Bem sensível ao lado esquerdo, né? Vamos ver como tá a rotação? Você vê que a partir daqui, ó O pescoço não colabora O restante é bem tranquilo, ó Inclusive vai até mais Agora aqui Vai, não vai Tá sensível, né? Porque pra mim tá bem diferente Ótimo Esse já é um pouquinho mais pra cima, ó Percebe, minha? Sim Sensível Sensível também? Vamos lá Deixa eu solto Relaxa Isso Ótimo Faz um ajuste e a risoterapia juntas, né? Vamos ver como ficou a rotação Nossa 360 já Praticamente uma coruja, né? Soltinho Relaxa Isso De novo Relaxa No 3, tá? 3 Pronto Ótimo Deixa mais soltinho Isso Aí Legal Isso é muito bom Você sabe que às vezes, né? Dá uma realização profissional de poder ajudar outras pessoas, né? Mas vendo esse resultado aqui, dá um pouco de inveja Relaxa Relaxa Isso Mandíbulo tá soltinho? É Mais difícil Vamos aproveitar pra soltar um pouquinho? Vamos Vocês acham tudo ruim, né? Quando tem liberação, né? Depende da liberação Sobe um pouquinho Então por causa do meu tamanho, muita gente acha que o meu ajuste é mais pesado, a liberação é mais pesada, não. Na verdade eu tento respeitar ao máximo a linha de dor do paciente E às vezes a dor é um toque, né? Então é bom ela entender também a intensidade do toque Isso Isso Deixa bem soltinho Isso Respira Respira E solta Chega ali um pouquinho, Bia? Não Não? Tá sentindo estendendo? Sim Tá Vamos lá Vamos intensificar um pouco Respira 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 Isso Isso Vou segurar um pouquinho Pra musculatura se acostumar, tá bem? Tá suportável? Uhum Tranquilo Começa a vontade de me xingar e me avisa, viu? Ótimo Respira Respira Isso Respira Respira de novo Ó Outra realidade, né? Respira Do outro lado Respira Respira Esse aqui tá um pouquinho diferente, heim? Ó você tá deitado e o músculo tá ativado aqui, ó Tá vendo? Tenta relaxar um pouquinho mais Vamos lá Respira γ Respira. 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 Do outro lado. Mesma coisa. Vou segurar um pouquinho. Está suportável? Está. Respira. 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 Você percebe que a minha pressão é a mesma, né? Só que é o ombro cedendo aos pouquinhos. Esse lado está pegando um pouco mais, mas está tranquilo. Deixa ele ficar rápido. Vai ficando soltinho. Respira. Respira. E solta. Maravilha. Esforço bem menor agora. Respira. Vamos ver o mandíbulo. Isso. Está tranquilo? Sensível? Tenho um pouco. Você percebe que é isso aqui, né? O toque, ó. Sim. É o que é? Deixa a mandíbula soltinha. Isso. Como se você fosse abrir a boca, mas não precisa abrir. Deixa só soltinho. Isso. É o músculo como qualquer outro. Tensiona como qualquer outro e relaxa como qualquer outro também. Isso. A trilha sonora hoje está especial, né? Agora, isso aqui, além de liberar, é para dormir, né? Uhum. Uma delícia. Isso aqui tem sonífero, ó. Sensível? Está tranquilo? Está tranquilo. Maravilha. Maravilha. No final do vídeo, a gente é correndo a vida. Esse tratamento, além de incluir esse incômodo, né? A articulação, a mordida, esse travamento que algumas pessoas têm ou ao acordar, ou durante algum período de estresse, geralmente, durante o trabalho. Então, a gente relaxa essas musculaturas que são responsáveis pela mordida. Então, é comum que relaxe muito mesmo. À medida que você vai relaxar essa musculatura, o corpo sente esse relaxamento e é natural que as pessoas sintam sono. Depois, eu ajusto também, é natural sentir sono. Às vezes, é uma região que você nem sabe que está tensionada, mas quando você faz isso, você fala, meu Deus. Estava precisando e não sabia. Estava precisando. Ótimo. Agora, vamos lá. Abre só um pouquinho a mandíbula. Isso. Um pouco mais. Está ardendo? Não. Não. Pode abrir bastante, tá? Tá. Isso. E volta. Mais um pouquinho a mandíbula. Ótimo. Mudou um pouquinho a sensibilidade agora? Mudou. Ótimo. Está bem mais tranquilo. Perfeito. Perfeito. Agora, vamos fazer um pouquinho de liberação nessa região aqui. Bia, a gente já conversou algumas vezes sobre isso daqui. E apesar da musculatura reagir aí, é sensível, né? E é um toque firme. Muito. O que a gente vai fazer? Vou soltar um pouquinho a sua escápula. Isso. Deixa assim. Ótimo. Você percebe que a partir daqui, ó, fica uma vontade de ajudar, né? Sim. Porque tem muito músculo envolvido na escápula. Aí a gente solta alguns deles, que é o cerrátio. Uhum. Tá? E aí, geralmente, ele, quando você tem muita tensão, usa muito computador, a tendência é que ele traga a escápula para frente. Sim. E a escápula, ela faz isso, ó. Ela vai para frente aqui, só que ela traz o levantador da escápula para baixo. E não faz sentido dele estar tão tenso. Você está deitada. Sim. Não era para ele estar em uso, né? Mas a gente já sabe que tem alguém ativando esse músculo. Então, a gente vai mexer aqui e você vai ver como vai mudar um pouquinho. Tá bom. Relaxa. Mexa bem soltinho. Está sensível também? Tá. É isso, ó. É um toque, ó. Sim. Está vendo? É um toque, né? Sim. Só sentindo. Já percebeu que está feio o negócio para o seu lado, né? Apesar de mais sensação. Ah, eu sabia que tinha golpe. Eu sabia que tinha golpe, gente. Já que você tem muita sensibilidade, ó, mais tranquilo assim, até sorriu, né? Ah, mas daquele jeito também. Estava suportável, mas não necessariamente agradável, né? Ah, bem pior ficar com dor do que só uns minutinhos. Então, a tortura vale a pena, é isso? Vale a pena, no final. Pronto, agora o próximo vídeo eu vou ter que ajustar você. Ah, o próximo vídeo! Olha lá! Ó, tenta perceber o quanto o seu braço, ele aderiu. Tá vendo? Eu posso tentar levar um pouquinho, ó, que ele não tenta te ajudar mais, ó. Sim. Relaxa um pouquinho. Isso. Descanse aí um pouco. Pertadinho. Ó, aquele toque de antes, ó. Nossa. Incompensação aqui, ó. Sensível ainda? Um pouco. Vamos mexer a mesma coisa. Pra quem tem cócegas? Pra quem tem cócegas, eu já ajustei uma pessoa que tinha muita cócega e, assim, a ponta dele não suportar. Então, eu usei a mão do próprio paciente nele, aí ele não tinha cócega. Ótimo. Suportável? Suportável, procuro. Vou começar a dar vontade de me xingar, minha vez, viu? É, soltou, liberou. Perfeito. Acho. Muito bem. Vamos ver agora. Deixa soltinho. Maravilha. Perfeito. Pronta pro final de semana. Relaxa um pouquinho. Que maravilha, saindo de férias. Aí ia ficar bom, hein? Pode ficar um pouquinho com a barriga pra baixo. Aqui na borda lateral da escápula, ela tem muita sensibilidade. Se eu usar o massageador, ela vai sentir muito incômodo, né? Então, eu faço em cima da minha mão. Bem mais tranquilo, né? Bem tranquilo. Não dá nem vontade de xingar, né? Esse não. Ótimo. 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 Amém. Prontinho, sentimos melhor, perfeito, maravilha, valeu a surpresa. Se vocês querem mais sessão com o Carlos, tomara que ele me ajuste, vocês comentem aqui para ele me ajustar sempre. Não esquece de compartilhar, curtir e ativar o sininho. Se inscreve. E se inscreve no canal. Tchau gente, até a próxima.